Eu osso dos meus ossos e carne da minha carne. A descoberta de um sentimento puro, capaz de unir duas pessoas. É que você é tão delicada. Você se incomoda com isso? É por isso que eu acho você perfeita para mim. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Em janeiro, você não pode perder. Obrigado, pai! Estreia Gênesis, a nova superprodução da Record TV.